Olá, depois do primeiro turno realizado no dia 5 de outubro, o programa Argumento começa a ouvir agora os parlamentares sobre os debates e as questões que envolverão as discussões para que o eleitor se decida sobre o presidente da república as três semanas seguintes que tratam do segundo turno. Nós vamos começar essa série de entrevistas ouvindo o senador Cristóvão Buarque. Tudo bem, senador? Tudo bem. Para mim é a sorte de vir trabalhar fazendo essa série de entrevistas. Chego aqui, o senhor está com uma análise super interessante no plenário sobre o segundo turno, o que deveria ser o debate, o que faltou no primeiro. O que faltou, na sua opinião, é uma reflexão sobre o futuro e não sobre o presente. É isso mesmo, não só sobre o presente. Por que, senador? Vamos explicar para o nosso telespectador. Porque um presidente da república não é só gerente para ver o que vai acontecer hoje, ele é um estadista para ver onde vai estar o país no futuro. Ele não governa só para os eleitores com mais de 16 anos, ele governa para quem tem menos de 16 anos, quem não nasceu ainda. É, principalmente para quem tem menos de 16. É, principalmente para quem tem menos de 16, você disse bem. E o mundo está numa mutação muito grande. Há certos homens na história em que as coisas não mudam muito. Então, você gerenciando o bem em um país... Consequentemente, está ajudando o futuro. Está ajudando o futuro. Porque o futuro é a continuação do presente. Hoje não é mais. O futuro não é a continuação do presente. Em cada assunto, a gente tem que trazer. Eu fui provocado pelo discurso do senador Paim sobre envelhecimento. Até alguns anos atrás, o problema do envelhecimento era como cuidar dos velhos que estão aí. Não é mais isso. Agora, é como fazer com uma sociedade em que o número de velhos vai ser maior do que o número de jovens. É uma mudança radical, entendeu? Com certeza. Não é uma questão de gestão. Quando a pirâmide etária é assim, muitos aqui jovens e poucos aqui em cima, é só como administrar aqui um hospital e um abrigo para esse. Mas quando for assim e depois fecha, é verdade? Como é que vai ser financiar a vida desses velhos aqui com pouca gente embaixo trabalhando? Ninguém nem tocou no assunto, né? Ninguém toca. Problema da água. Em termos normais, problema da água é como botar um cano para levar água de um reservatório para a casa. Agora, é como conviver com a falta de água. Porque vai haver uma escassez de água. Não só por causa de cantareira. Ou como administrar água para não chegar na falta, né? Ou como administrar água para que não chegue na falta. Ou seja, não tem apenas como transportar. É como mudar o uso. Isso vale para todos os problemas. Nós estamos em um momento de mutação. Portanto, os candidatos a presidente que deveriam pensar o longo prazo também. Por isso, deveriam trazer a palavra futuro para o debate. Não apareceu a palavra futuro no debate. No máximo, apareceu o próximo ano. É. Que é quase um passado. Na verdade, nós estamos tentando corrigir políticas públicas do passado. A educação do passado, a infraestrutura do passado. A educação. Quando se fala em educação, é sem perceber a importância real da educação. E a educação, agora, muda radicalmente. A sala de aula não vai ser mais a mesma. Depois da internet, televisão. Nem precisa dela, né? Em muitos casos, nem precisa da sala de aula. Vão estudar em casa. Depois, hoje, tem muita gente que se forma sem precisar ficar dentro da escola. Uma boa parte desses meninos gêniozinhos que trabalham com computador trabalham mais em casa do que na escola. Tem um amigo meu que está preocupado. Porque o filho virou um gêniozinho que hoje tem um blog de assessoria de informática, 13 anos. Se liga diretamente com a Google, recebe produtos da Google e aí começou a não ir para a escola. Perdeu a razão de ser, né? É, a escola chata, ruim. Mas o futuro é mais com esse menino do que com quem vai à escola. O problema é que os pobres não vão nem à escola nem têm acesso a isso. Por isso, tem que passar pela escola. Então, focou... É, na verdade, nós estamos discutindo ainda a alfabetização, né, senador? Estamos discutindo a alfabetização de 13 milhões de adultos. Que deveria ser um tema do século XX, a primeira metade. A nova Europa resolveu o problema da alfabetização no século XIX. É. 200 anos quase atrás, 150 anos atrás na França. Não era para ser questão, né? Então, é uma pena, mas tantos candidatos, a gente não viu o tema futuro surgir. Como o Juscelino fez, você vê. Já faz um tempão que não se vê esse tipo de debate no Brasil. E o Juscelino desse, como é que ia fazer? Por exemplo, o Brasil hoje é um país exportador de soja. Não vai durar muito. Vamos começar a produzir soja na África. Aí está na metade do caminho da China. Aí aqui vai sobrar soja, como sobrou borracha nos anos 20. Não esqueço que Belém e Manaus eram as cidades mais ricas do Brasil e eram as mais ricas do mundo. De repente, afundou. Por quê? Colapso. Colapso, porque a borracha foi para a Malásia. Foi transferida a cultura. Foi transferida. Agora estão transferindo para a África. A gente está vendo isso e não está fazendo nada. Qual é a solução? Parar de produzir na África? A gente não pode. Até porque os empresários brasileiros estão indo para lá. É. O que a gente tem que fazer é pegar o dinheiro que ganha hoje com a soja, investir em educação, ciência e tecnologia e fazer de Mato Grosso um grande centro como é a Califórnia em alta tecnologia. Quando acabar a soja, que lá fora vai ser melhor, quer dizer, mas por que a vantagem da África? Porque está na metade do caminho da China, que é quem compra a nossa soja. Quem consome. Senador, o senhor acha que a presença dos marqueteiros na elaboração dos discursos, a participação no trabalho de campanha política, ajuda a esvaziar uma discussão que poderia ser como essa do futuro? Totalmente. Por quê? Porque o marqueteiro, ele está preocupado em vender o candidato e não em formular alternativas. Como é que o marqueteiro funciona? Ele manda uma pesquisa de opinião. Pesquisa de opinião, você responde pensando no presente. Isso é isso que o povo quer hoje. Aí ele organiza a caixinha para vender o presente, não o futuro. É a embalagem, não é? É a embalagem que vale. E além disso, mentem descaradamente. Marqueteiro é quase sinônimo de mentiroso. Me desculpem aí, os que estão ouvindo. Mas é. É a grande diferença. A atividade ficou tão distorcida que gerou, inclusive, essa distorção de... O marqueteiro, ele está aí para enganar a gente. Essa é lamentável. Agora, você fazer marketing de um sabonete que não é tão cheiroso como você vê, e tudo bem. Tem um tipo de consequência. É, aí tudo bem. Você compra o primeiro sabonete, descobre que o marketing era mentiroso, aí não compra mais. Mas de prisa aí na República, você fica com nada pelo menos quatro anos. Quatro anos mais o futuro, né, senador? E quatro anos em que ele comprometeu o futuro. Mais o futuro, você disse bem. Quatro anos mais o futuro, porque é determinante, né? Banho a gente toma todo dia. É, graças a Deus. Por enquanto. Por enquanto. Mas o senhor disse, a água está virando problema. Agora, presidente, a gente não só tem que aguentar quatro anos, como também ele faz os 40 seguintes. Senador, o senhor acha que o caso que a gente vive hoje, por exemplo, nós estamos com um segundo turno bem polarizado, PSDB, PT. A gente tinha uma terceira opção consistente, que era Marina Silva, que tinha um discurso de vamos reformar a política, vamos mudar a política. Mesmo não estando no segundo turno, essa filosofia poderia permear a ação dos senadores, dos cidadãos, desculpa, de tal forma que a partir de agora gerasse um outro tipo de comportamento? Eu não vejo. Ainda não? Na eleição, no primeiro turno, você vota em quem é mais próximo de você. No segundo turno, em quem é menos distante. É. Você não vota no mais próximo. Você tem que submeter aquela alternativa, um ou dois. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Mesmo no primeiro turno, você não desenha o seu candidato, você pega aquele, mas pelo menos tem um leque maior. Eu não vejo como vai haver mudança, não. E aí, Otávio, você falou a polarização, só que é a polarização entre parecidos. Não é uma polarização entre desiguais, diferentes radicalmente nas propostas. Aqui e ali tem uma diferença. A política externa da Dilma, do governo, do Lula, sobretudo, a Dilma não, a Dilma acho que não tem política externa. Mas é diferente do PSDB. Aí tem com o PSDB. O Lula fez uma política externa que eu simpatizo muito mais, de abertura para o mundo inteiro. O PSDB, no Fernando Henrique, era uma voltada para os Estados Unidos, só para a Europa. A Bolsa Escola, o Fernando Henrique criou, mas ficou em 4 milhões e não deu ênfase. Parecia que ele tinha vergonha do Brasil ter Bolsa Escola. O Lula disse, não, esse é o nosso farol. Nosso morte, é. Então, não tem diferenças, mas não tem radicalidade na diferença. São, são, é uma polarização do mesmo. E mesmo no trabalho de oposição no Congresso Nacional, também não era uma, não fica tão polarizado muitas vezes PSDB com PT, né? Não fica e às vezes mistura, né? É. Mas o cara do PMDB defende uma coisa do PSDB, ou do PSDB, ou do PT, ou do PT. Se diluíam, porque é tudo parecido. Eu acho que essa ideia da polarização do mesmo é um negócio que o Brasil inventa tanta coisa que inventou uma polarização de iguais. É como se tivesse Polo Norte e Polo Sul, não, Polo Norte e Polo Norte. Ou Polo Sul e Polo Sul. Polo Norte do Sul e Polo Norte do Norte. Pode até ser isso. Agora, já que você trouxe o assunto, eu acho que nós, eu digo a Marina, embora não estivesse tão próximo assim, mas nós, afinal de contas, a gente não soube mostrar qual era a nossa diferença. Porque esse negócio de dizer, vai ser uma nova política, tinha que dizer como? É. Tinha que dizer como? Não disse. Não disse. Apenas disse, vou governar com as melhores. Isso não basta. Nossa, eu estou dando um tempo, mas não resisto a fazer uma última perguntinha. Esse ano não teve pesquisa demais? É verdade. Não era uma coisa assim, quase homeopática? Pesquisa demais e erros demais também, né? Pois é. Esse era um assunto que a gente podia abrir a próxima entrevista. Eu não acho que quer fazer um breve comentário? Eu nunca dei importância à pesquisa. Fui candidato tantas vezes, eu nunca liguei para a pesquisa. Vocês cuidam disso, para o pessoal que trabalhava comigo. Porque, no fim, até que a maioria dá certo mesmo. Mas eu preferi dizer, olha, o meu rumo é esse aqui. O que eu devo dizer é isso. Se vai dar certo ou não, no dia da urna, no dia da lição, a gente vê. A gente vai ver como é a resposta. Mas tem pesquisa quase todo dia, né? É. Fica um pouco frenético isso, né? Foi. Sujeito à manipulação, o senhor acha? Não sei. Porque eles perdem muito de credibilidade, né? É. Às vezes dá a impressão. O erro em relação ao Aécio, por exemplo, é uma coisa grave. Eu erro no Rio Grande do Sul. Agora, na maior parte, acertaram. É. Na maior parte, acertaram. Eu acho que erraram pouco. Pouco. Senador, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Obrigada pela sua atenção. Tchau. Até a próxima. E a você que nos acompanha também, agradeço muito a atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Hormann e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões e críticas para o número de telefone ou endereço eletrônico que estão disponíveis aí na sua tela. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto